Música Oi galera, tudo bem? Eu sou o Andrei, hoje eu vou fazer mais um sorteio Esse sorteio é bastante especial, porque a gente tem aqui, logo na minha frente, a GTX 680 Lightning Que é uma edição da placa de vídeo da MSI Provavelmente essa é a única placa que a gente tem no nosso país hoje, ela custa em média 600 dólares Que aqui no nosso país ficaria um pouquinho mais caro, tipo 2.500 reais, praticamente 4 vezes mais Então eu vou fazer o sorteio agora, cruzem os dedos, porque o nosso campeão vai ser daqui a pouquinho Então, como de costume, a gente tem aqui as inscrições do pessoal Que vai do número 1 até o número 4.737 Então a gente tem 4.737 candidatos inscritos E como a gente visou lá na fanpage da promoção, sempre vamos usar agora o sistema random Que é um site que faz um sorteio automático e tal, bem aleatório mesmo Então aqui a gente põe 1 Que é o vencedor que a gente tem aqui, o nome do vencedor que vai aparecer ali E aqui embaixo só em uma coluna só E é claro que a gente tem que colocar também o número de participantes Que é 4.000, deixa eu só conferir ali de novo 4.737 4.737, coloquei Cruzei os dedos, porque o resultado vai ser tchan tchan Não tem uma chuva de papel agora, como eles costumam fazer das outras vezes Então vamos lá E o vencedor é o número 2.467 Vamos voltar a lista rapidinho 2.467 Lá em cima, lá em cima Tá aqui 2.467 é o Abel Puga de Souza Fazenda Rio Grande No Paraná Bom, parabéns Abel Você vai levar a GTX 180 likes Uma boa edição da placa de vídeo da MSI Divirta-se e até a próxima galera com o próximo sorteio Um abraço